No último dia 14 de agosto, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência global sanitária devido ao aumento do número de casos da doença M-POX na África. Doença esta que antes, em 2022, 2023, estava restrita à República do Congo, porém agora ela disseminou para outros países da África, assim como também já chegou no Brasil. De acordo com a última semana epidemiológica, semana 33, foram divulgados já no Brasil 791 casos positivos da doença, por enquanto nenhum óbito. E o que seria essa M-POX? A M-POX é a varíola dos macacos, é a antiga varíola, depois passou a ser chamada varíola do macaco, depois M-POX e agora a gente fala M-POX, é uma doença considerada uma zoonose, que é uma doença que transmite de animais para as pessoas, uma doença viral. Esses animais são hospedeiros naturais da doença e o ser humano passa a adquirir essa doença através desses animais. É uma doença que causa, a princípio, febre, dores de cabeça, mialgia e conforme o decorrer da doença, de um a três dias, até cinco dias, começam a aparecer feridas com secreções no corpo. Essas feridinhas e essas secreções que são o resultado aí da transmissão. Quando a gente começou a ouvir notícias da M-POX, acreditavam que a doença era transmitida entre os seres humanos através de contato sexual. Porém, com o passar do número de casos aumentando, eles também, e os estudos das vigilâncias, eles viram que essa doença também pode ser transmissível através de gotículas de saliva, através das vias respiratórias, porque adolescentes menores de 15 anos e crianças também passaram a positivar a doença. Então, eles detectaram que também há esse outro meio de transmissão da doença. E no Brasil, há casos da doença? No Brasil, há casos da doença, principalmente em cinco estados. São Paulo, capital de São Paulo, está com a maior porcentagem do número de casos. Depois, em Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, seguido por Minas Gerais, Belo Horizonte, e na Bahia, Salvador, e no Distrito Federal, Brasília. Lembrando que Mato Grosso é uma das unidades federativas do Brasil que ainda não foram identificados nenhum caso, mas a gente tem que ficar alerta. Porque quando a Organização Mundial de Saúde emite um alerta sanitário, ela dá a chance e a deixa dos países, dos estados e municípios fazer ações que possibilitem a baixa transmissibilidade da doença através de várias ações de contato, etiquetas respiratórias, etc. E existe alguma vacina para essa doença? Sim, existe a vacina varíola, Bavarian. Ela é fabricada por uma indústria dinamarquesa. Só que, por enquanto, ela não é aberta à população. Ela tem um certo limite na utilização dela. Por quê? As pessoas já positivas, diagnosticadas para o Mpox, elas não tomam a vacina. Porém, há aqueles grupos mais suscetíveis que podem vir a se contaminar com o vírus e provocar uma doença mais grave, porque até então elas apresentam sintomas mais leves. Porém, aqueles pacientes HIV, que têm HIV positivo, já com o vírus da AIDS, pacientes principalmente gestantes, lactantes e pessoas que têm múltiplos parceiros, essas pessoas têm uma maior probabilidade de adquirir o vírus e agravar. Por isso, a gente tem o esquema de pré-exposição para esses grupos e nós temos também o esquema de pós-exposição para aquelas pessoas que, porventura, vieram a ter contato próximo com pacientes diagnosticados com Mpox. Às vezes, aspiraram, estavam ali num quarto onde um paciente internado, aspiraram poeira de uma pessoa que, às vezes, pode ter o vírus ali no chão. Pessoas que tiveram contato próximo com as feridas, que moram na mesma residência. Então, essas pessoas, elas são as elegíveis para vacinação. Não é, então, qualquer pessoa. Mesmo porque o vírus da Mpox, ela pode ficar em incubação de 5 a 21 dias. E esses pacientes, eles estão ali com o vírus quietinho, né? Podendo vir a desenvolver a doença a qualquer momento. Então, é muito importante que essas pessoas que souberam, né? Que tem algum conhecido, alguém da família que foi diagnosticado com essa doença e estiveram muito próximos a essas pessoas, procurar o serviço de saúde. E lembrando que os estudos até agora indicam que as pessoas, elas podem transmitir a doença até 40 dias depois, né? Dos primeiros sintomas. Então, assim, o cuidado com o doente, a parte de isolamento domiciliar, essas partes assim, é muito importante deixar bem enfatizado. Obrigado. Obrigado.